Então pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo de DBD e tamo aqui com o Senobita, que é o Pinhead E hoje a gente vai jogar algumas partidas com ele, acabou de sair, eu acabei de jogar uma partida com ele pra ver Joguei até legalzinho, mas enfim, eu vou tentar ganhar as duas partidas e tentar aumentar o máximo de sobre-eventos possíveis com o more dele, tá bom? Bom, antes da gente ir para as partidas eu quero ler o poder dele pra você, que é tipo, enorme Mas eu quero ler e resumir mais ou menos o que as perks fazem, enfim Bom, o poder dele é o seguinte, você pressiona o botão, aí você consegue criar um portal E tipo, desse portal, a partir desse portal você consegue controlar uma corrente que você prende no sobre-evento e daí ele fica meio que lento, sabe? Tipo, vocês vão entender melhor na partida, mas é o seguinte Sobre-eventos acorrentados não podem realizar a ação de arrancada Então tipo, o sobre-evento não pode correr quando você acertar a corrente nele, entende? A velocidade de movimento será reduzida Ou seja, o sobre-evento fica lentinho, é facinho de acertar ele depois que você acerta a corrente E daí o sobre-evento tem que se libertar pra fugir, easy Configuração do lamento Se ninguém apegar, a configuração do lamento dará início a uma caçada de correntes Invocando correntes para perseguir os sobre-eventos A caçada se encerrará quando um sobre-evento pegar a configuração do lamento Basicamente ele vai criar corrente sozinho Tipo, correntes automáticas Você meio que não vai precisar controlar todas as correntes, entende? Bom, acho que é isso Se você quiser ler mais que isso Ler, pausa o vídeo e ler As perks são o seguinte A primeira delas vai ser feitiço brinquedinho Que quando você engancha o sobre-evento pela primeira vez Ele fica amaldiçoado E o feitiço é ativado em um totem simples O sobre-evento amaldiçoado sofre do efeito do estado alheio Até que o feitiço seja purificado Ele revela a aura do totem para o sobre-evento amaldiçoado Quando está a 16 metros dele Nos primeiros 90 segundos Apenas o sobre-evento amaldiçoado pode purificar o totem Daora, bacana Impasse Depois que um gerador é reparado A entidade bloqueia o gerador com mais progresso por 30 segundos Você é um enxergo com uma hora branca durante esse tempo Perca da horinha Deve, tipo, combar bastante com pop, eu acho Se pá Ou ruin Não sei Gancho do Tormento Presente da dor No começo da partida Até quatro ganchos aleatórios Se transformarão em ganchos do Tormento Você verá as auras deles realçadas em branco Sobre-eventos desenganchados de um gancho do Tormento Sofrerão dos estados de hemorragia E de lacerado Até que sejam completamente curados Da primeira vez que esses sobre-eventos forem curados Eles sofrerão uma penalidade de 9% em ações de cura E reparo Até que acabem feridos de novo Ou seja, uma perk de slowdown Mais uma, né? Misericórdia E daí eu vou botar a Barbecue Porque eu dei a cagada de já conseguir Barbecue Mas eu quero jogar com as três perks dele Eu poderia até montar uma build bacana Mas como eu quero Testar as três perks dele Eu vou só botar um Barbecue pra farmar E daí esses dois complementos que eu acho bem foda Esse aqui é a lente preta engordurada Que mostra a aura do sobre-evento Quando ele tá na corrente Acho bem foda esse Adam Eu vi o Otzdar, vou usar E falei, porra, preciso usar E daí, Pilar da Tortura Que aumenta consideravelmente A velocidade de ativação De caçadas de correntes E daí, óbvio, o Mori Pra, né, ver como é que é o Mori do demônio E é isso Vou buscar jogo Assim que eu encontrar Eu volto com vocês Vamos lá Ok, vamos lá Uma lecadinha Pinhead Pinhead Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele É a minha segunda partida com ele na vida Eu consegui entender mais ou menos Como é que funciona o poder Então talvez eu não sofra muito Ou talvez eu sofra em dobro Vamos ver Tá Por algum motivo ele não tá falando O que me deixa muito triste Queria muito ouvir ele falar Oi Ok Você gostou de uma parte foda, moça Devo o hit Devo dizer parabéns Eu tento usar o poder daqui Tá bem longe Ai, tava muito longe Por que que eu tentei usar? Tá Ela não vai campar aqui Essa aqui não é ela Ok Ela vacilou muito Eu não vou pegá-la de cara Por isso que Passou em cima da cabeça da Claudia Ah, que nojo Se ela pular essa janela Eu vou embora Nossa Eu não acredito que se desconectou Beleza Tá, eu vou quebrar isso daqui E daí eu vou voltar lá Na Jane Pra enganchar ela Safe Acho que a gente tá Meia boca Ou o que? A gente tá mais ou menos Se ela tiver um break Eu acho que ela levanta Não, não tem Tá, levei um Ah, mas eu tô em Ormond também Então Enfim Enfim Uh, Claudia Eu te vejo, moça Eu vou atrás da Claudia Que ela tá machucadinha Se palma dá um Rápida Vamos ver Tá, eu vi que tem gente fazendo ali Ela tá vendo a aura Moça Você não chega, tá Ai, velho Você tem que ter DH, né Peguei a caixa de volta Da hora Foi Claudia Beleza E agora mata Nossa, mano Que 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 killer divertido Na moral Eu tô amando jogar com ele E essa é só a minha segunda partida Saca Nossa Pessoal, virei main killer Tá bom Brincadeirinha Não se desescreve no canal Eu vou enganchar ela onde? Enganchar ela Num gancho Padrão É Se você tiver alguma dica De como jogar com ele Eu ficaria Muito feliz Se você me passasse Porque Tô aprendendo ainda Olha eu aqui, moça Da hora Aqui ela pega Eu tomo um hit Ela toma um hit Mano, é isso que é da hora Nossa, moça Ela vai dar DH Ela tem essa merda E agora vai cair Porque não tem mais o que ela possa fazer Não tem nada humanamente possível Que ela possa fazer Pra escapar de mim Delícia Tô pegando jeito Tô pegando jeito Tudo bem que esses caras não tão Jogando tão bem assim Mas né Não vamos tirar o meu mérito Quase não jogo de killer também Então Tô feliz com o meu desempenho Até agora Beleza Velho Velho, ele é muito divertidinho Você não chega aqui Já estou com o poder de volta Então vou usar já de novo Tô nem aí Nice Ela não chega na janela Ela tem DH By the way Ela quis pular Mano Não sei se era melhor Play pro Laisley Enfim Tem 10 Não, ela se curou Não tem 10 E ela curou a Claudia também Safe Ai mano, meu cubo Me devolve meu cubo Meu Deus Isso foi a coisa mais engraçada Da minha vida Você vai ter DS Se você tiver, usa Vai Tá 10 na minha cara Isso Tô bem Agora, moça Eu vou caçar Meu Deus Eu vou muito caçar o Z Eu vou muito acabar com a sua carreira agora Cadê o Z Veio pra check Ela é literalmente só correto Interessante Interessante Não sei o que você tá planejando fazer, moça Mas eu vou te cortar por aqui, ó Eu vou deveras dar de frente com você, tá? Mais DH Nice DH Ela morre, gancho? Se ela morrer, gancho Essa partida tá deveras safe Por que eu tô falando tanto deveras? Terminou aquele gem Ela morre, gancho Então eu vou cortar por aqui, ó E, mano Não pode dizer que eu não tô usando poder Porque eu tô Really? Really, Claudia? Ai Tentei fazer uma play Tá acampando aqui? Tá acampando aqui Uh Nossa, isso aqui foi legalzinho, hein Ela se libertou, mano Mó rapidinho Falei fraco Pog Ah Eu tento, né Eu tento, né As coisas que não tem chance de dar certo Ela não tem DH Porque ela é uma Claudia default Claudia default não tem DH Uh A Elodie A Elodie é o meu quart stack de barbecue que eu não tenho ainda Então, Elodie You The box You open it Ai, mano Eu previ, velho Mas não consegui Mas não consegui Ai, velho Me dá meu cubo, vai Cara, meu cubo Ela andando todas desesperadinha Tadinha Será que o pirâmide red é assustador, velho? Tipo Não enfrentei ele ainda pra saber Pirâmide Por que que eu fico falando pirâmide, mano? É PIN DH? Cadê o DH dela? Ela não tinha DH, essa moça? Eu tinha Tenho quase certeza que ela tinha Anyway Essa aqui vai de berço Esta vai de berço Nossa, tem aquela palha de ali que eu nem quebrei Tem uma ali e tem outra ali Eu quero a Elodie agora Porque a outra Claudia, enfim Morre, ganho Eu queria saber por que Que não tem A porra da 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 fala The box You open And I came Eu queria ouvir, velho Eu não joguei APTB Porra Essa aqui é a minha primeira experiência Por que que ela é incompleta? Oh Oh Parar de ruxar minha máquina? Tem como parar de ruxar minha máquina? Tá Depois do seguinte Eu vou dar um blink ali Enganchá-la aqui Oh Ela vai dar de frente comigo aqui Tadinho Tá, esse é o meu quarto stack Eu vou dar Eu vou dar a hatch pra Claudia Se pá Porque eu sou o good guy Só em vídeo eu sou o good guy Fora É só Tinker Ruin Undyne Morre Adam OP Tá ligado? Não, tô zoando É quase nem jogo de Kill'em Off Cadê a Cláudia? Cláudia Here's Johnny Tá vindo, né? Uh The Cláudia You open it And I can Tadinho Olha Não é fácil não, tá? Não é fácil Não é fácil Não é a coisa mais difícil do mundo Mas não dá pra dizer Que é easy Ó, tá vendo o bagulho Pegou o cubo Tu pegou o cubo É isso Você não tem vergonha Na cara O quê? Vocês viram essa cancelação monstra de hit? Me dá o meu cubo, moça Ah, quando eu derrubo Quando eu derrubo e pego o cubo Me mostra a aura do bagulho? Ah, mano Como a Cláudia morre gancho Eu só vou matar ela Porque eu quero jogar duas partidas Convoces E com essa Cláudia viva Não vai ser muito legal Tá fazendo meu totem Meu Deus Nice Explotou a localização Tipo, sem motivo nenhum A hatch tá ali? Se tiver Ela de Tentar uma jogada Muito bom Só vai atrasar um pouquinho Até eu chegar Mas se a hatch estiver ali Tipo, não tem o que eu posso fazer Não tava Beleza É, mano Eu tô pegando mais ou menos O jeito do poder desse cara Não tô 100% ainda longe disso Será que eu chego? Se eu não chegasse Ela escapava a hatch A hatch tava aqui Ela poderia ter escapado Até Cacete, mano Eu gostei das animações dele Tá tipo, tudo muito massa e tal Dá as horas Dá as horas E agora Será que eu jogo duas partidas Ou uma só? Tipo Uma eu já consegui aqui Olha o demônio aqui na mensagem É que tipo Não sei Não sei Duas ou uma Duas ou uma Duas ou uma Duas ou uma Decide agora Decide agora Decide agora Acho que eu vou uma só Porque Eu quero gravar uma de surf também Mas dá vontade de ir duas Porque o killer é muito divertido E agora? E agora? Tá, eu vou ir mais uma Nossa, eu peguei dois pip Cacete Eu peguei 37k de ponto Ué? Por que que eu peguei 37k de ponto? Alguém me explica? Ah, eu não me mentei ninguém E eu peguei 37k de ponto Mano Eu não tô entendendo Enfim Vamos jogar mais uma partida Porque Enfim Mandaram aqui Mandaram Chegou no ponto aqui Mandaram eu Eu e mais uma Então vamos mais uma Olha isso Que jogo quebrado Enfim Te vejo lá na próxima Bora, time Bora Bora Vamos ver o que eu posso fazer nesse mapa É um mapa fechado Então eu vou provavelmente Usar o poder 39 vezes na parede Mas Não importa A gente só quer se divertir A gente só quer se divertir Quem conhece Esse claro Opa Oi Eu sabia que eu te ouvi logo Olha que vai ser a play Nossa Eu tô um pouco receoso De usar o poder aqui Confesso Eu chego nesse Ela caiu no porão Ou é impressão minha Ela caiu no porão Que engraçado Tá Eu tô meio receoso De usar o poder Porque tipo Esse mapa Ele tá meio Ele é muito fechadinho Tá ligado E eu não quero Fazer essa vergonha Do meu vídeo Por que tem gente ali Tem gente ali também Mas eu vou vir aqui Porque sim É a intuição A intuição Nunca falha Ai moço Tá Eu vou ir lá Porque esse gerador Não tá Não tá tão avançado assim Foi Não foi ela Eu sei que tem uma moça ali Inclusive eu vim aqui Pegar o hit nela Acho que eu pego esse hit nela Acho que ela tava indo pro save Dropou Dropou Isso Não vai acampar não né Subiu Não Tá Tá Aqui Eu acho que eu pego Será 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 Ela subiu lá em cima Danada Danada Nossa Olha onde ela tá Mano Comprada É a minha pessoa Mas acho que ela não Sabia desse buraco Aqui Meu Deus Larry's e as suas 89.833 paletes Entra bem que eu derrubei Ela Porque se não Se eu não derrubasse aqui Agora Ia ser um cu Pra derrubar Então Vamos dar graças a Deus Pelo Gancho de cada dia Tá bom Gancho ela Toma Onde que tem Mais Eita mano Para Seus Jainrushers Isso aí é Jainrush Isso aqui é claramente Um SWF De terra esticada Fazendo Jainrush Alguém tem dúvida Olha eu fazendo A play do cycle Ai Por que eu tento Essas merdas Sem sentido Você tem o que 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 você tem Ah mano Para Ok Tem duas aqui Não é uma só não Ih Aí 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 você Tem uma largada Vai enganchar esse cidadão Ah mano Você nem voltou para esse gen Não né criança Para Dá licença Deixa eu me dar licença Do que é meu Será que tem como Não vou tomar ela Nossa mano Eles estão muito Aterrorizados né Não Ai nem consegui usar O bagulho Para ir para a caixa Só que vai ser a play Vocês que me digam Qual que vai ser a play Eita Eu não vou Eu não vou ir na Kate Nem para pegar hit De graça Aqui eu acho que é uma down Easy É muito É muito curto Não dá para fazer Mais de game aqui Quer dizer Dá para fazer mais de game Muito fácil Estamos com quatro ganchos E eles não tem nada Tipo nada Nem um gen Só um pouco de avanço Algum gen Porque está tudo totem Assim É um totem Para cada sobrevivente Amaldiçoado Eu não entendo muito bem Não entendo muito bem Desse game Porque tipo Eu não sei quando Que eles estão amaldiçoados Enfim Oi Caralho Ela está comendo reto Vem para quem Vamos ver se eu estou de frente Com ela aqui Ela é muito inteligente Para mim Só estou ouvindo os passos E passa no Leris É o que você mais escuta Você não chega aqui Eu vou ir no M1 Porque Enfim Não estou vendo a necessidade De usar o poder aqui Agora É mano Eu não sei Eu não sei É porque tipo A Nurse é ruim no Leris Né Todo mundo sabe disso E tipo O poder deles é meio semelhante Tá ligado Enfim Ah velho Eu queria tanto que você falasse Moço É o último da Nancy Né Agora Hã Sabia Sabia que ele tinha feito Alguma coisa Tipo Da Snipe Eu vou usar o poder dele agora Não Aqui está muito sem visão É foda É a mesma coisa que a Nurse Você fica sem visão Você não tem Você não pode usar As cegas assim Pai 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 Tem DH O que você tem de exaustão Senhora Faltava ser Agilidade Ou queda equilibrada Could be Enganchar Esse cara aqui Esse gancho é amarelo Amarelo Branco Por não De dar o tonismo Molecadinha Tem um cara lá Perdi Perdi o fetiço Brinquedo Né Fetiço Brinquedinho Sei lá Será que porra é essa Só sei que eu perdi Tá perdido Tem um engenho aqui Né Yup Nancy Nancy Here's Johnny Dá diferença Com ela Não Ah Cessar Nem está com muito medo Mas eu tenho certeza Que ela está se tremendo De medo Não acertei o poder Blé Poder nesse mapa Ah Que triste Que é jogar Que esquina nesse mapa Eu acho Tipo Não estou conseguindo Usar muito bem o poder Talvez seja O que seja horrível Talvez Pode ser Tem grandes chances Isso é isso Para Tem uma God Aqui Cá Cá Muito bem Toma É Molecada Conseguimos Um já está fora Ah não Não Vou mementar Antes que eu esqueça Tá de sacanagem Vamos matar Vamos ver o Mori da criança Caralho Da hora Da hora Gostei do Mori O Mori Relativamente interessante Eu diria Tá de sacanagem Que tu quer me dar redon É isso Ela quer me dar redon Ah By the way Eu esqueci de mencionar Mas eu perdi um monte de killer Perdi Tipo Eu entrei no jogo Tava assim O Fred O Bubba O Pirâmide Eu perdi um monte de killer Não sei porquê Você também é mementável É Vamos sair mementando Todo mundo agora Com o nosso pirâmide Pirâmide Pinhead Mano Eu sempre falo pirâmide Olha que visão legal Isso vai para Vai para o meio do nada Essa foi para o inferno Cadê Ouvi o passo Você não tem medo De mexer comigo Moça Estou fodendo Pinhead Mano Eu tinha um cagaço Pinhead Quando eu era menor DH É Essa eu esperava Ela tem cara De usar DH mesmo Enfim Consigo mementar Não É muito da hora A animação dele Vai confundir Essa animação dele Eu acho que vai confundir Muita molecada Na hora do Flashlight Tomara Tá O que eu vou fazer Eu vou vir para esse lado Aqui Para onde foi Terminado esse último gen Que eu nem vi Que eu nem vi Último não Uh Ha Ai A hatch aqui Mano Tá Tá Aceito É Eu acho que essa partida É Blé Para eles Ah time Por que eu sou tão ruim Com o poder desse cara É É o mapa Mano Tipo Óbvio Que sou eu também Que não sou muito bom Com ele Mas é Bastante Pelo mapa Que é meio Não consigo mementar Também Triste Nossa A Nia Se coroa Em tipo Três segundos E meio É isso Tá Vamos enganchar É o segundo Dela Então Essa partida Está durando Um pouco Mais Porque Esses dois Estão Enrolando Deixa eu ver se encontra Essa Nia Já Para acabar Nice Nice Agora qual que é o negócio Eu não vou mementar Porque eu sei Que essa cidadã Vai Revela sua posição Você não está aqui Mano Se ela não viu a hatch Ó Eu caí Da partida Do nada Enfim Ah velho Não Esse jogo é muito ruim Eu não vou Eu não vou Eu não vou Cancelar o vídeo Vai se foder Todo mundo viu Que caiu do nada Esse jogo é muito 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 ruim E minha internet Está normal Não é Não é eu E a Amanda Disse que também Caiu de uma partida Do nada Então não é a gente É o jogo ruim Enfim Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que você tenha curtido Me fala o que você achou Do killer Se você curtiu Ou não E é isso mano Até a próxima Um grande beijo Um grande abraço Eu te amo E é isso Tchau tchau